Real, papo sério mesmo, nessa semana nós queremos fazer um primeiro teste com a mini lancha na água Ao fundo e avante, na brincadeira, vai flutuar Eu falo que nós vamos andar que vai ser massa e tudo e tu já vai afundar Vira as costas aí pra esfregar esse rolinho, fazer massagem Ah, tu gosta de fazer massagem, homem? Não, porra É, a massagem com esse aqui é bem esfoliante, né, louco? É, ó, pra arrancar a pele Galera, essas ferramentas então, aqui ó, que o Daniel tá se revelando aqui pro canal É, veio da Rede Lise Vocês pediram tanto lá no Instagram da Rede Lise pra eles fortalecerem nós Que vocês queriam que nós acabasse a lanchinha E não deu outra, os caras já entraram em contato ali, ó E já fortaleceram nós com mais resina e catalisador Tá aqui, ó, só que agora veio um produto mais diferenciado Essa é aquela resina tradicional, aquela de laminação de fibra mais tradicional no mundo automotivo, naval Porque assim, ó, antes eles tinham mandado a resina epóxi pra não derreter o deprom que era o molde da nossa lancha Mas agora ela já tá toda fibrada, então não tem mais esse risco Eles mandaram essa aqui Essa aqui é uma resina mais em conta, a epóxi é mais cara Ó, cinco, cinco e cinco aqui, veio os negocinhos E agora ainda veio um bagulho extra nervoso que o Daniel tava querendo aí fazer massagem, né cara Esse aqui é pra crescer pelo, aquele que fura a pele, ó O Daniel é o cara tipo um pouquinho mais entendido das fibras também, né Das elétricas e das fibras O que que é essas paradas aí? Cara, isso aqui é pra tirar a bolha de ar do meio da fibra Me lembrou do próximo projeto? Um carrinho? Não, pô, parece uma rodinha de avião Ali não parece aquela rodinha de avião redondinha, cara? Falta só o piloto, né? Ou o que tiver coragem pra voar e não voltar mais, né? Então é isso, galera Não quero mais enrolar vocês e nem enrolar nós mesmo Porque nós precisamos jogar essa lanchinha na água E o nosso tempo, ele é precioso aqui É bem corrido, que não é toda hora que a gente tem tempo pra botar a mão na mini lancha Nós vamos virar ela imediatamente E fazer, desenhar umas quilhas, umas linhas d'água embaixo dela Pra ver se ela anda mais firme, em linha reta Duas eu acho que seria suficiente, né? É, duas eu acho que tá massa E vamos jogar a camada de fibra embaixo do casco dela Deixar essa parte mais reforçada Pra nós já imediatamente deixar secar Botar o motor dentro e ir pra água, cara Nós nem vamos instalar as paradas da ré ainda na lancha Nem acelerador, nada Nós vamos acelerar aqui, ó No cabo, um acelera e um controla Eu acho que vamos fazer o seguinte Vocês estão pedindo pra caramba aí pra que querem ver o teste Nós também precisamos saber se a lancha anda É, reforçou o casco embaixo Secou Joga o motor pra dentro e Bora pra água Todos nós também precisamos ver o teste O teste E E aí, rapaziada, Daniel aplicando uma cera na turbina, nós vamos pôr um pouquinho de resina e de fibra ali por dentro e essa cera aí vai ajudar a não grudar, né? Vamos tentar canalizar mais a água para a turbina. Tinha uns vãozinhos que ficaram umas imperfeições, uns buraquinhos, a gente fechou agora com fita, vamos passar a cera para não grudar e vamos chamar na resina e fibra aí, vamos ver como é que vai ficar esse processo. Vai ficar top, cara. Vai focar mais e ainda a água para o meio da turbina, para o centro do rotor dela. Agora ela dá 150. É isso aí. O que vocês acham de pegar esse papelão aqui que sobrou daquela caixa? Essa caixa está famosa, essa caixa nós usamos para fazer o encosto do banco. Palavra ruim. É não, o encosto é uma palavra meio ruim mesmo, né cara? A parte de trás do banco ali, para nós poder fazer a quilha da mini lancha. Eu me encarno nesse papelão aí, porque galera, esse papelão não é qualquer papelão. Olha isso aqui, ó. É grosso pra caramba, cara. É quase uma madeira, pô. Isso aí é uma caixa de uma, sei lá, um bagulho de ginástica lá, uma bicicleta. Aí, se tu for olhar para ela, ela é dupla, ó. É o papelão. É, ela é forte, né cara? É esse mesmo, não tem papelão melhor que esse aí. Esse aí nós conseguimos fazer as duas linhazinhas para já chamar na resina, cara. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. Eu vou limpar agora, tirar essas coisinhas daqui, para nós podermos visualizar melhor, cara. Viu aí, maluco? Já tem as quilhas? Ficou bom, ficou bom. Aí. Acho que agora sim, agora nós podemos ali botar seus 200 por hora que ela vai dar, né, cara? Ela vai tirar o bico todo da água, vai ficar só nessas linhas aqui, né, cara? Vai ficar top. Eu tentei colocá-las bem em pézinha, bem na vertical mesmo em relação ao jeito que a... Vai ficar realmente reta É, para a quilha não andar na água assim ou assim, ela andar riscando reto Não sei se eu fiz certo, mas... É, agora na verdade vai ficar um pouco mais complicado para nós fazer drift, né? Ela vai aguentar a traseira da lancha, não vai mais sair escorregando Só que assim, não é uma peça que ficou gigantemente no casco da lancha Ela realmente começa a fazer efeito daqui para trás, assim Eu acho que eu quase falei para nós pegar e deixar sem nada Se ela ficava mais arisca, era mais legal Mas o problema é se ficava muito arisca demais, né? Para rodar assim em lagoa, em riozinho, eu acho que é tranquilo Agora para botar no mar, cara, realmente precisa ter essas linhas assim para não perder tanto o controle dela É, assim ela vai riscando, né, cara? A água, né? Ó, vai brotar do nada a quilhazinha, ó, e vai... Ela levanta aqui, ó, 4 centímetros e meio Uma coisa, rapaziada, que a gente se preocupou, cara, foi tipo isso aí, ó Olha aqui, ó Na altura do casco da lancha, ó, a quilha não está passando Nós pensamos em não querer botar ela no chão e ela ficar só pegando, forçando em cima dessas quilhas aí, ó Tipo, quando botar no chão, ela vai ficar meio... Vai ficar nivelada Vai ficar nivelada assim, né? Para não, sei lá, não judiar aí do casco da lancha e tal Acho que também se a quilha for muito grande, ia favorecer a quebra dela, né? É, não, é mais propício... Tipo, faz mais força para arregaçar com tudo ali, né? Então aqui ela nasce do nada e vem cada vez ficando maior até chegar nesse pontozinho aí, ó Acho que... Pontozinho Vai ficar louco Três dedos quase E também assim, ó, ela está vagando bem por cima da madeira, que é a área mais forte, ó Ela percorre quase direto a madeira aqui, que ela quase vai querendo sair fora, porque nós... Traçamos reto É, a gente traçou uma linha reta, cara, mesma distância da borda, assim, ó É, e que lembra aqui as madeiras, ela vem... ela vem por meio, né? O Daniel já arrumou aqui, ó, umas fitas aqui, ó Passou até uma cera, um negócio aqui Diz ele que é para não grudar nada na turbina Ele tem umas manhã, acho que ele andou trabalhando em fábrica de alguma coisa aí de lanche Eu acho que não, acho que ele está só enrolando o nome, mas tudo bem Eu, para mim, ele trabalhou uns tempos em alguma fábrica de lanche e daí mandaram embora e ele não quis contar É, não se mandaram embora porque já não era boa coisa, né? É, veio para onde? Na curva de rio aqui com nós, né? Eu vou tirar um cantinho desse aqui, cara, que às vezes nós vamos engatar a ré, que ela vai ter ré depois, né? E o cara vai chegar e vai dar de topo em alguma coisa Tira o mesmo, um canto aqui? É, tira assim primeiro, aí depois tu vai... Ah, eu não sei se arredondar ou só fazer ela... Não, não, acho que vale a pena tu fazer um arredondamento, cara Ficar um negócio mais parecido, tipo, como se fosse... Maquilha Como se fosse de fábrica, assim, né? É, mas talvez de fábrica ia ter um design mais agressivo também, né? Não tanto, eles não tem culhão para fazer que nem nós, assim Ô, Daniel, agora responde uma pergunta aí, qual fábrica de fibra tu trabalhou, cara? De barquinho? Nenhuma Nenhuma Confesso que tu trabalhou e te mandaram embora, que não era boa coisa e tu veio parar aqui junto Afundasse umas três lanches aí para fazer mal acabado o negócio Eu não afundei lanche Eu não afundei, iates Iates, ós Iates Rapaziada, já desfiamos bem fibra aqui, ó Para tentar ir fazendo o negócio bem fininho na lancha Fazer para ficar bem certinho, porque, tipo, é uma das fibragens de final agora O negócio está quase pronto mesmo, de verdade Nós já vamos aproveitar para ir colocando fibra, cara Por aqui tudo, ó Já vai cobrir essa barra de aço que veio aqui, essa cantoneira que está vindo até essa madeira Aqui nós já vamos ir cobrindo tudo Como o próximo teste, estão ligados que é água, né, cara? Tem que estar meio que reforçado e vedado, né? Que eu não quero naufragar no primeiro teste de mini lanche Como tinha tudo fita com cera ali naqueles lugares próximos da turbina, tipo, depois a gente vai conseguir remover a turbina E vai ficar só o degrauzinho ali, ó Para, tipo, já encaminhar a água bem para o lugar mesmo da turbina, cara Vai ficar menos degrau, né, o jeito que você está fazendo, né? Tudo o friamento está para o outro lado Aí É bizonha, né, cara? Acho que é rindo aí, ó, Zé Ruel Galera, pensa num negócio reforçado que está agora Está forte, hein? Olha a grossura disso, cara Nós terminamos de fibrar, o Daniel, né, terminou de fibrar Ontem, final do dia Hoje já é hoje, já de manhã Hoje já é hoje Já está amanhecendo, tipo Uma lógica boa, hoje já é hoje, pelo menos Então, rapaziada, agora está bem sequinho esse negócio aqui, ó Nós temos que dar os finalmente aqui na lancha Tirar esse excessozinho de deprom e tal Ainda vai ter mais camadas, tá? Mas para esse teste, para nós lançar ela na água agora Tipo, quando terminar de virar ela, botar o motor e tal Tá bom, entendeu? Tá bom Para esse teste aqui Sim, para o primeiro teste já estaria top, né, cara? Claro, porque falta nós instalar os bagulhos aqui, ó Para instalar a ré da lanchinha Então vai ter mais umas coisas para fibrar aqui Ó, nós já demos um reforço bacana Um reforço massa mesmo Mas daí vai ser Aí vai ser a reforçada final Sim, foi feito na verdade aqui na parte do fundo dela Só mais perto daqui da quilha, né? Falta ainda reforçar ainda mais a parte do bico Que é onde vai tomar as lambadas no mar, né, cara? Quando o cara estiver ali pulando as ondas Né? Ah, nem fala Não vejo a hora de estar rampando onda no mar, cara Meu, massa Só tu, cara Eu estou tão anflito Anflito? É, angustiado Acho que é mais fácil, né, cara? Melhor te dizer Para nós testar isso aqui, cara Que essa noite eu cheguei a sonhar que nós estávamos no mar E de repente, cara Abriu uma trinca aqui, assim, ó Começou a trincar de fora a fora, cara O desespero foi tanto Pensa na luta, cara Ela foi se abrindo Nós lutando Segurando de um lado Segurando do outro Ela se abrindo Olha Lutamos essa noite, cara Tá, mas Começamos o trabalho, hein Mas daí Como é que foi o final? Chegamos certinho Com ela aguentando, assim E deu certo Não Ela acabou de se abrir, cara No meio do mar Afundamos a mini lancha, cara Aquela aguaceira já não dava mais conta O mar estava meio brabo, cara Olha Mas aí deu certo, então Pelo menos, sei lá Voltemos a nado Não Nada Me acordei ali Quando eu estava começando a tomar água, já Putz, cara Pô, não vale nem a pena contar pro pessoal esse sonho aí, cara Só credibilidade nesse brinquedo, então Não, não é sonho, cara Vamos dizer Isso foi um pesadelo, né A pessoa não rachar um negócio desse, cara Meu Deus Não, nem fala, irmão Puxar a turbininha fora Vamos tirar aí os parafusos Vamos tentar puxar, cabrón Claro Ela ficou bem entranhada nos encaixes aí Mas bem Ó Tá saindo, então, essa plaquetinha de deprón Que o Daniel botou ontem, né É, acho que nós não precisávamos ter cortado ela Essa ia ter que sair mesmo A de baixo também Deprónzinha aqui E se lasque O que tiver que sair, tem que sair Aí A turbina tá intacta Yeah 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 Galera, vamos finalizando esse vídeo então, cara. Mas no próximo, nós vamos instalar toda a motorização aí nessa mini lancha, de uma forma meio que... Como é que se diz? Provisória. Provisória, de uma forma provisória, só para nós poder pegar e sair com ela daqui e jogar ela na água, porque nós estamos aflitos para esse teste, para ver se esse motor vai dar conta ou não vai de tocar aí a mini lancha, cara. Porque senão pode desistir de tudo. Desistir nunca? Jamais. Nós somos TDS, nunca desistimos. Então já deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada dessa novela aí. Aqui nós estamos indo para a água, rumo ao rio, rumo ao mar. Falou, valeu, tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho